Olá, amadinhazinhos! Também acompanha aqui o canal! E aí, como é que vocês estão, minha gente? Por aqui, tudo na paz, graças a Deus. Já agradeceu hoje, se não agradeceu, vai agradecer, minha filha. Toda trabalhada nos cabelitos cacheados, com sua boa make. Então, menina, ó, eu tô com o olhinho preto aqui, esfumado. Se eu encosto, vocês conseguem perceber que os cílios ainda estão por aqui. Tô perdendo já alguns. Cílios, claro, né, minha filha? Porque já são aí um mês, praticamente um mês. Já concluímos, dia 25, né? Fizemos mês passado. E um mês de alongamento de cílios. E senta que lá vem a história que eu vou contar tudo pra vocês. A minha experiência, né? O que eu tenho a dizer até hoje. Então, bora que bora! Eu amei saber que vocês queriam, né, ter esse capo comigo relacionado aos cílios. Como eu falei pra vocês no vídeo, foi a minha primeira vez que eu fiz o alongamento de cílios, né? Eu baixei um pouquinho a cadeira que dava muito alta. Foi a primeira vez que eu fiz. E assim, foi uma experiência maravilhosa, minha gente. Por quê? Porque eu queria botar, mas eu não sabia como ia ser. Logo quando chegou lá, eu perguntei logo. Mulher vai no E? Mulher vai no E? Porque meu olho é bem sensível e eu sou toda medrosa pra tudo, minha filha. E aí, ela já chegou, toda paciente, me explicou e tudo mais. Pã! Aí, fui decidir o tamanho, né? E tudo mais. Eu falei pra ela, ó, meu olho é grande, eu sou exagerada. Eu gosto de volume, eu gosto de atenção. Já soltei logo a bomba. Quem é básica, já chega logo. Mulher, sou basiquinha. Chega pro profissional já, né? Conversar, dialogar e explicar o que você gosta. Extensão de cílios, super indico pra vocês. Você já acorda pronta, você sabe que eu tenho micro. Inclusive, já tem um ano que eu fiz a minha micro. Assim, com uma profissional maravilhosa também. Pesquisei bastante antes de fazer. Consegui uma promoção top, dia das mães, ano passado. E fez eu e manhinha. Então, assim, não tenho nada a reclamar da minha micro. É perfeita, assim, ela é maravilhosa. Porque, aí, ficou show de bola. E aí, menina, coloquei os cílios. Pronto, tô pronta, minha gente. Faço minha make, ó. Bem blogueirinha ela. Tô pronta pro show. Pode deixar qualquer mulher que eu vou, qualquer hora. Olha lá, dois minutos. Super indico pra vocês. Gostei demais. Vale a pena, é um investimento. Muita gente fala, ai, mulher, é muito caro e tudo mais. É caro, realmente. Porém, é um investimento que você faz em você, né? E aí, gostei, viu? Bom demais. Começou a cair os pelos agora dos 20 dias pra cá. Começou a cair os pelinhos, né? E agora dos 20 dias começou a cair os tufinhos. Ó como eles são. Nossos cílios caem os pelinhos diariamente também. Assim como o nosso cabelo. O couro cabelo cai fio. Sem fio por dia, é normal. E aí, eu tenho cílios, pra quem me conhece aqui, me acompanha em meus vídeos no Instagram. Eu tenho cílios longos, porém bem pouquinhos. E eles são loiros, minha filha. Porque aqui é pessoa mestiça, viu? É morando os pelinhos loiros sem pintar. Porque eu não pinto. É uma coisa muito difícil eu pintar os pelinhos. E aí, acaba que quase não dá pra ver. E com o alongamento, menina, super realçou. Porque eu tenho um olho grande, então eu amei demais. Então, qualquer lugar que você chega, ou já pergunta, né? Já, porque chama atenção. Você tá ali pronta, maravilhiva. Agora que a gente tá sem máscara, meu amor. Ai, ai, a gente tem uma compra de batom lenda, né? Eu mesmo não vivo mais sem um batomzinho na boca. Uou! Saudade que tava, né? Da gente botar o sorrisão pra julgo. Experiência foi super boa, tá? Gostei demais. Não senti nada. A única coisa que a gente não pode fazer, que inclusive não é indicado, nunca que a gente faça mesmo, é coçar o olho. Porque se você coçar o olho, você vai acabar mexendo aqui nos pelinhos. Então, quando você tá com aquele soninho, ou quando você acaba de acordar, né? Que vem aquela coceirinha no olho, você se controla e não coça. Então, a única coisa, minha gente, ruim e chata dos cílios é isso. Então, assim, eu não puxo, porque eu lembro cada centavio que eu paguei, eu não puxo. Porque tem gente que, tipo, puxa, vai pirando, eu não puxo. Minha intenção não é essa, a não ser que eu não vá fazer mais a manutenção, que eu não vá mais colocar. Mas fora isso, eu não puxo de jeito nenhum. Ele caindo e eu pendurando. Não tive frescura, lavei meu rosto perfeitamente. Deve lavar com sabonetezinho específico, que é o Jones. O meu durou, o meu rosto é oleoso e durou demais. E outra coisa, minha gente, quando ele começa a querer cair, você sente um incômodozinho. Acho que pesa, né? E acaba puxando o nosso fiozinho da raiz. O fiozinho que caiu, ó. Tá vendo que tem um pelo bem fininho aqui, ó? Tá vendo? Pois, minha irmã, eu acredito que esse seja um dos meus cílios. Que, inclusive, ele arranca da raiz, tá vendo? O vestimento, você tá sempre pronta. Principalmente pra mim, que é na correria, no trabalho com salão, trabalho com a lojinha, trabalho em casa. Então, meu povo, praticidade é vida. É porque a gente toma um banho, fez uma make, passou um batonzinho, colocou o look, tamo pronta pra qualquer rolê. Essas coisas que, tipo, deixam nossa autoestima lá em cima, né? Que facilitam o nosso dia a dia, é vida. Tipo, esse alongamento de unha mesmo. No dia que eu fiz, eu não tirei nem cutícula e nem pintei, minha gente. Olha a situação. Já cresceu. Horrores. Eu já falei pra vocês sobre aqui, né? Que eu amo essa técnica, dura bastante. Infelizmente, fica um pouquinho preto aqui, porque eu trabalho com salão e acabo manchando de tinta. Inclusive, eu ando toda manchada de tinta, minha gente. É assim, mão suja e dinheiro limpo, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E o valor que eu paguei aqui foi R$170,00 pra fazer o alongamento de cílios. E manutenção, eu acho que é R$90,00, se eu não me engano. Mas é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu estou amando, né? É vida, alongamento de cílios, ó. Dá um realce assim no rosto. Tudo pra mim. Mas, né, menina? A gente trabalha, a gente merece. A gente dá um duro danado, a gente corre atrás das nossas coisinhas. Então, assim, cada um tem suas prioridades, né? Se você tem filho, você já não pode estar dando prioridade pra essas coisas. Eu ainda não tenho, então eu posso aproveitar um bocadinho, né, minha irmã? É isso. Estou em love com o meu alongamento. É vida, tá? Se vocês quiserem saber qual profissional que fez, vocês me perguntem. Eu falo pra vocês, certo? E espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, beijo e tchau, tchau!